A CIDADE NO BRASIL Eu vejo assim, eu vejo algumas equipes montando o time juntos, ficando em parceria, mas nós não somos parceiros, na realidade eu sou um aluno do Dedé. Cheguei no Dedé eu era faixa roxa, na primeira vez fui para o Rio. Então, através dele eu fui faixa marrom, faixa preta, já tem mais de 10 anos a faixa preta dele. Eu acho que essa condição de professor e aluno que eu consigo manter, ele consegue manter também, eu acho que isso é o principal, além da nossa amizade, né? Confio muito no Dedé, o Dedé também, graças a Deus, confia muito em mim. Eu acho que essa recíproca aí é que ajuda muito. E além da confiança e amizade, eu respeito o tempo do meu professor, né? Eu vejo o Dedé como meu mestre há muito tempo e procuro muito copiar o que ele faz, tanto como professor, como também na vida, que eu acho que ele é um exemplo também de vida para a gente. É um cara que começou lá de baixo e hoje está muito bem, graças a Deus. Então, eu procuro muito copiar o mestre, acho que a verdade é essa. Eu acho que o treinamento da gente é muito duro, a gente treina muito duro mesmo. E a gente gosta muito de competir, nossos atletas lutam muito jiu-jitsu, estão sempre lutando boxe, a galera vai para o Rio para lutar o wrestling. Eu acho que o ritmo de treino é muito forte e o ritmo de competição, com certeza dá mais confiança e dá ao atleta aquela confiança de vencer, né? Ele já está acostumado com várias situações. Então, um atleta quando vai lutar um campeonato de jiu-jitsu, ele faz 5, 10 lutas, dependendo de se lutar peso absoluto, pode fazer até mais de 10 lutas. Então, já é um preparo para o futuro quando ele vai lutar no MMA. Então, sempre que um atleta entra no jiu-jitsu, eu procuro saber se ele quer continuar no jiu-jitsu ou se aquele jiu-jitsu dele é só um pontapé inicial para ele partir para o MMA. Então, quando ele entra no jiu-jitsu pensando no MMA, a gente bota ele para competir bastante até a faixa azul, faixa roxa e depois dedica muito ao MMA. Eu acho que é a base de treino muito forte e de competição, acho que é o que dá isso aí, esse ritmo forte e deixa a galera com bons resultados, né?